Os eventos pelo Bicentenário da Independência seguem até 2023. No último sábado, a Marinha do Brasil realizou uma revista naval no Rio de Janeiro como parte das comemorações. Dando continuidade às comemorações pelos 200 anos da Independência do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro passou em revista 22 navios, 11 brasileiros e 11 estrangeiros, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. A cerimônia, de acordo com o comando da Marinha, é um ato de deferência das embarcações de nações amigas para a autoridade de um país e é semelhante à celebração realizada no Centenário da Independência, em 1922. A esquadra brasileira, que em novembro também celebra 200 anos, participou da atividade com cerca de 2 mil militares.